Olha, numa cidade grande como Feira de Santana, é preciso que haja investimentos em mobilidade urbana. Isso para facilitar a vida de quem utiliza o transporte público para se deslocar, seja para a escola, trabalho ou faculdade. Além da implantação do ar-condicionado, a ampliação do tempo de integração traz mais comodidade para os passageiros. A gente confere agora, passando no ponto, o nosso quadro com Lícia Fontenelle. Comodidade e praticidade na hora de pegar o transporte público. Na cidade de Feira de Santana, algumas inovações têm transformado o ir e vir de quem precisa do ônibus. E o Passando no Ponto veio conferir que novidades são essas que têm ajudado tanta gente. Vamos lá. Com novo layout de fácil identificação nos abrigos espalhados na cidade, os passageiros contam com painel com QR Code e Wi-Fi que ajudam na hora de utilizar o ônibus. O usuário pode mirar esse QR Code com o seu celular e ele pode fazer a recarga. Se ele chega no abrigo, no ponto de ônibus, sem crédito, ele pode carregar tanto o seu cartão eletrônico, que ele baixa gratuitamente no celular, ou o cartão físico, que é adquirido em todos os terminais em 20 pontos da cidade, e carregar esse cartão físico também, mirando esse QR Code. Tem outros QR Codes na placa também, que trazem o itinerário, o horário e informações sobre todo o sistema. Em Feira de Santana, são transportados por dia cerca de 71 mil passageiros. São 166 ônibus e 91 linhas. Quem utiliza o transporte público conta desde agosto do ano passado com uma ampliação da integração. A população passa a ter livre acesso aos terminais Norte e Sul e a integração com o cartão via feira também pode ser feita diretamente nos ônibus, em um intervalo de até duas horas. Antes, o tempo era de uma hora. Nós colocamos um tempo de integração de duas horas, ou seja, neste prazo de tempo, o nosso usuário pode pegar até quatro ônibus com a única tarifa. Quem está sempre de olho, garantindo que tudo está sendo cumprido conforme as necessidades de todos, é Gabriel. Ele se intitulou o fiscal da CEMOB e agora ajuda também a melhorar o serviço. Eu fico muito feliz com esse correio que fiz, com eu mesmo, e ajudando um pouco em gozo e crescente. A ampliação do número de linhas também trouxe mais benefício para muita gente, caso dessa aposentada. Essa nova linha veio fazer com que nós saíssemos da toca, até então. Nós vivíamos enclausurados, sem ter um transporte. Outra conquista para a população são os ônibus com ar-condicionado. A prefeitura tem priorizado as linhas com maior fluxo, que atendem, em média, mil passageiros por dia. Aí a gente tem aqui, por exemplo, imagens que são feitas com as câmeras de vídeo monitoramento, elevadores de acessibilidade, sistema de gestão de frota por GPS. E tudo isso é para deixar a viagem ainda mais com comodidade. Acho muito bom e com esse calor, né, a viagem fica mais prazerosa. Tem muito calor aqui em feira, então é bom ter um ar-condicionado. A questão também sobre câmeras de monitoramento também é ótimo. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Feira de Santana, a cidade tem registrado menos assaltos a coletivos. Em 2023, foram 31 ocorrências. Já esse ano, apenas uma ocorrência. Que bacana, hein? Muito bom ver a situação do transporte coletivo em Feira de Santana sendo elogiada pelos passageiros. Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para meu amigo pessoal, Sérgio Carneiro, responsável aí pelo transporte como secretário de mobilidade urbana na princesinha do sertão. Parabéns, Sérgio, gostei. Forte abraço, parabéns. Vamos continuar nessa trilha aí para a alegria, olha aí, para a alegria dos feirenses, amigo pessoal, colega, enfim, filho do ex-governador João Duval Carneiro, Dona Ieda, fomos colegas também do Sofia Costa Pinto. Um abração, Sérgio.